Música Eu acho tanto quanto complicado saber que tem gente que mora da ponte pra lá, é pobre, é negro e não é de esquerda. Em que momento que ela se inseriu nesse mundo político de direita que não sabe nem o que significa ponte, né? Quem dirá Capô Redondo. Ao contrário de todas as pessoas que eu conheço por aí, eu adoro política, adoro. Se o sistema espera que eu diga eu não vou trabalhar porque meu filho tá doente, não vai ter isso, meu filho vai ser saudável. Porque é isso que o sistema tá esperando de uma mulher negra. Se o sistema tá esperando que eu faça uma universidade e não tire a carteira da ordem porque eu sou uma mulher negra, eu não vou dar isso pro sistema. Eu vou estudar há cinco anos e eu vou tirar a carteira do AB e eu vou ser o que eu quiser ser. Eu vou continuar abrindo portas pra qualquer mulher negra porque aonde eu passar qualquer mulher negra vai poder chegar. A gente tinha que ter um grupo que escolhesse e falasse, olha, a gente vai com você. Tem coisas que você não pode deixar de fazer, por exemplo, você não pode deixar de pegar seu filho na escola. Então essa daqui ela não pode dar dinheiro, ela não pode dirigir. Então durante a sua campanha essa aqui vai pegar seu filho na escola, sabe? Coisa simples assim que acaba com a gente, né? Olha, você pode ficar tranquila que você vai estar em tal lugar, né? A gente vai cuidar disso daqui. Então ter esse apelo, essa proteção, cada uma devia ter essa proteção. Eu me lembro até hoje que teve um dia que eu abracei meu filho na sala e comecei a chorar. Porque eu estudei muito pra me tornar advogada e quando eu me tornei advogada meu filho precisava de mim. E eu tive que pôr na balança se eu ia cuidar da minha carreira ou eu ia cuidar do meu filho. E eu cheguei à conclusão que não adiantava eu ser uma advogada de sucesso e perder meu filho pela droga. Então uma mulher quer o quê? A mulher quer ser tratada com igualdade? Mas se não tiver mulher fazendo isso, fazendo, empoderando e lutando pelas nossas causas, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E pra isso a gente precisa do quê? A gente precisa ter essa consciência de que este momento é nosso.